Tá gravando Tá lá no roupeiro Tá, agora três saltos para cima Um depois do outro Pode ser intercalado Deixa eu fazer de uma vez só Dá um, descansa, dá outro Um, dois, três Agora aquele salto em pé só Tá, agora volta Vai, vai, vai Só mais um, outro pega Eu não consigo Tá, entendeu? Tá, André, vamos